Olá, tudo bem? Eu sou Antônia Brás, sou coach e sou também membro da Organização Sorotimista do Clube de Presidente Prudente. E hoje eu tenho um convite especial para você. Nós estamos organizando uma palestra que acontecerá no dia 21 do 10, às 20 horas, online, pela plataforma do MIT. Essa palestra tem o título Como Atrair Bem-Estar e Felicidade. Será ministrada pela doutora Eunice Cruz, que é advogada, que é formada em Comunicação Social, Master em PNL, Master Coach e também especialista em Psicologia Positiva, Hipnoterapeuta e Focalizadora do Círculo de Mulheres. Você está convidado a participar dessa palestra, onde você vai poder melhorar o seu astral, o seu bem-estar, a sua motivação e começar a atrair aquilo que você realmente deseja conquistar para a sua vida. Além de você poder participar de uma palestra maravilhosa dessa, que vai contribuir com a sua vida por uma contribuição de apenas R$ 20, você ainda estará colaborando com o clube da Organização Internacional Sorotimista de Presidente Prudente, porque toda renda revertida será em prol do nosso clube. A Organização Sorotimista é uma organização internacional, com vários clubes no Brasil e no mundo, que tem como foco e objetivo trabalhar sempre o melhor para as mulheres e o seu empoderamento. Nessa palestra você vai, com certeza, dar uma guinada na sua vida. Nós esperamos por você. É muito importante a sua participação. Saiba como participar aqui na descrição do texto, aqui abaixo do vídeo. Nós esperamos por você. Anote aí, dia 21 de outubro de 2020, às 20h, na plataforma do Meet. E saiba como se inscrever no link abaixo.